Eu acho que a Apple, ela tem uma força muito grande, que é o ecossistema, sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz uma nota para o review ano passado, falando, ou no início desse ano, o Renan, o que a Apple fatura em serviços, com o seu ecossistema, em serviços, é mais do que a Nike e o McDonald's juntos. Só o que ela fatura com o serviço, sem venda de hardware, só com o serviço. Então, o ecossistema é uma força, mas a gente precisa ver esse ecossistema, de fato, muito bem integrado e, de fato, com alguma coisa ali que faça mais sentido do que... Ah, simplesmente eu vou agendar alguma coisa, ou vou pedir para ele criar uma imagem com a minha mãe, que foi o exemplo lá que eles deram, né? Ou vou criar o meu próprio emoji, pô, que ótimo! Então, eu vou comprar o iPhone 16 para poder criar o meu próprio emoji? Sabe, é... Ô, Renan, é... Eu sei que é tudo um protótipo, mas... É, exatamente, assim... Acho que é isso daí, cara, assim, o que eles lançaram foi muito mais para acalmar... Acho que o ponto é, foi para acalmar o mercado de tecnologias, acionistas, dizendo, cara, a gente está olhando para isso e a gente vai lançar algo nesse sentido. Então, a gente ainda está em junho, o lançamento é daqui a julho, agosto e setembro, basicamente são dois meses e... Dois meses, né? Dois meses, porque é geralmente ali também o início de setembro, costuma vir, e a gente pode ter, de repente, alguma coisa. Isso, né, como eles já falaram, muita coisa ainda vai ser lançada só ano que vem. Então, acho que, na verdade, quando a gente for lançar o iPhone, que acho que a gente vai ter uma dimensão do que ele vai fazer. Até se você olhar hoje, cara, quando você estava falando, eu estava pesquisando aqui, eu estava dando uma olhadinha, por exemplo, na questão do... É... Do... Do Google, na verdade, da Samsung, né? A Samsung, ela tem lá o... O aí... O Samsung... O Galaxy. O Galaxy aí chegou, né? Aí até estava dando uma olhadinha aqui... E aí, assim, cara, ah, beleza, você está aí ali, ah, circule para pesquisar, ou seja, você não precisa mais tirar uma foto, você tira a foto, você circula, e, basicamente, traduza as suas chamadas simultaneamente, e também em questão de editar fotos, né? E você conversar com outra pessoa, de também traduzir. Então, cara, basicamente, isso te faz querer comprar um Galaxy novo? Acho que não, porque eu não vejo ninguém falando disso, Renan. É, então sim, não. Então, agora, é como eu te falei, acho que nesse primeiro ano, a gente só vai ver a questão assim, beleza, estamos colocando no celular. Como que a gente vai fazer isso? O que que a gente está esperando? O que que vocês querem? Ah, isso aqui que a gente colocou, tá bom? Ah, não tá. Então, a partir, como eu falei, a partir de... Acho que a gente vai ver, de fato, novidade mesmo, aquela coisa assim, tipo... Uau! Daqui a dois anos. Esse primeiro ano, agora, beleza, tanto o Google como a Apple fizeram o lançamento, avisaram que vai ter alguma coisa. Cara, tanto que... Tanto que a gente até comentou, né, no programa passado, que não tinha nada do Android. Nada! Assim, foi a primeira vez que você tem um evento que, basicamente, não tocou, assim, tocou muito mal e porcamente ali em questões do Android. Você ficou, tipo, tá... Ok. Foi todo baseado em inteligência artificial. Então, o Android mesmo ficou de lado. que eles estão falando. Então, assim, cara, hoje, se você falar assim, ah, hoje você compraria um iPhone 16 pra isso? Não. Hoje, não. Com o que eles apresentaram, não. Eu prefiro muito mais esperar, talvez, o 17. Aí, vai depender. Agora, quando eles lançarem, vai dizer, olha, o 16, ele vai fazer isso aqui com a Apple Inteligência, vai fazer isso, mais isso. E isso eles vão fazer. Porque senão, cara, é isso, assim, a galera agora... Beleza, ah, o Apple Inteligência tá aí, mas tá. Tanto que se você pegar, review, e se você for ler, tá, beleza. A Apple Inteligência e... Mas ninguém fala nada, né? É, exatamente. E, tá, ok, pô, legal. A Apple olhou pra isso, que era mais que obrigação, era demanda de mercado. Se você não fizer, você fica pra trás. Então, porra, né? Agora, motivo ainda não tem. Vamos esperar em setembro pra ver se eles vão lançar, de fato, alguma grana de novidades que te faça assim. Ok, beleza. Pode ser que agora... Assim, eu acho que o pessoal ainda pode olhar e, de repente, talvez... Acho que a gente vai ter um aumento no número de vendas... É... Claro, claro. Né? Aí a gente pode ver que, ah, na próxima atualização... A próxima atualização ele vai fazer isso. Ah, na outra ele vai fazer aquilo. Então, né? Isso pode, de fato, acontecer. Mas é aquilo, cara. Tanto um como o outro ainda não tem nada que te faça querer comprar o último modelo. Ah, você tem uma tradução simultânea e tal. Cara, beleza, meu irmão, eu não falo com ninguém de fora e que quem eu falo hoje... Se eu for falar, eu tenho que ter um mínimo de poder conversar sem precisar de um... Né? De uma inteligência artificial que vai ficar ali traduzindo pra mim. Dependendo, Renan, dependendo do que com quem você fala, aí não é tradução simultânea. Você pode ter correção de erros de português, né? Exatamente, Renan. Ó, você corrige a voz, a fala desse camarada aqui que ele fala... Pelo amor de Deus. É. Então, assim, cara... Porque o cara fala problema, mas aí sai problema, né? O Galaxy AI vai resolver esse problema pra você. É, assim, cara, é o que a gente falou, cara. Não tem... É tudo muito, muito novo, assim, cara. Como a gente falou, até ali, antes do chat GPT, cara, ninguém falava assim... A inteligência artificial era uma parada que a gente via como se fosse a internet de antigamente. Era uma parada que seria muito mais militarizada, aquela coisa muito ali e tal. E, de repente, alguém lançou e falou, cara, não, dá pra fazer assim, ó. Pum, aí tu... Uau! Tá, agora, o que a gente vai... O que a gente vai pegar e vai fazer com essas funcionalidades? Aí que a gente... É como se pegasse, tipo assim, alguém pegou... O Jerry pegou o queijo pela primeira vez e falou, tá, o que eu vou fazer com isso agora? Entendeu? Então, tem um pouco disso, assim, cara. A gente tem que aguardar e ver o que a gente vai ter de novidade concreta aí. Tanto no lançamento, né, do próprio Android, que aí eu acho que eles vão trabalhar isso melhor. Até porque, geralmente, ele é lançado um mês depois. Geralmente, a Google costuma lançar ali o Android em outubro. E o iOS 18 com o Apple Inteligência e, no caso, o iPhone 16. Aí, o que ele vai ter de grande novidade? Assim, eu acho que ele tem que ter algo. Porque se você botar só isso, cara, eu te falei, ele pode até ter, de repente, uma questão. Como você falou, tem uma fanbase. Tem uma galera que, de repente, pode olhar e comprar. Se a galera já compra hoje sem ter nada, por ter no Apple Inteligência, de repente... A galera compra o Visual Broke é 3.500 dólares. Mas, mesmo assim, já está meio flopado, né? Já estão falando aí em reduzir a produção. Assim, não tem ainda o apelo, né? É aquilo. A tecnologia é impressionante, mas não tem o apelo. É, exatamente. Acho que são coisas parecidas, né? Tanto um como o outro. Estão ali, vão ser... Estão lançados no sentido... O que a gente pode fazer? O que vocês querem que a gente faça com isso? É isso. Ah, então beleza. A gente vai começar a fazer. Ô, Renan, mas eu quero deixar claro aqui também que eu não estou... Porque daqui a pouco eu vi alguém comentar... Ah, Bruno criticando, dizendo que foi um erro. Não, não estou dizendo que é um erro da Apple. Como eu falei, vou fazer uma provocação. Vou fazer o papel de advogado do diabo. O que eu entendo a questão técnica, entendo a questão de projeto, entendo que eles estão com o pé atrás pra não acontecer como aconteceu com o Google, que o Google Overview lá tá mandando a galera comer pedra e colocar cola na pizza, né? Então eles não querem fazer papel de idiota também, né? Estão com um receio muito grande, que é o que eu falei, não sei se foi com você, a gente conversando sobre assistente de voz, ou se foi com o Lucas no Up To Date, falando que é o cuidado que a Amazon tem com a Alexa. A Amazon tem um cuidado com a Alexa pra não permitir que esse tipo de coisa aconteça, porque a Alexa é uma marca confiável. Tenha confiança das pessoas, tenha confiança das famílias. Eu mando o Arthur perguntar coisas pra Alexa. Então eu não posso permitir, se a Alexa começar a alucinar, como eles dizem, né? E de repente dar respostas descabidas. Não, sim. Toma esse golinho de cloro aí que vai dar tudo certo. Ou asneira semelhante, como aconteceu com o Google Overview há 15 dias atrás, e esse tipo de coisa acontece.